Olá, você sabia que o Colégio Pedro II tem bolsas de apoio a equipes esportivas? Temos como objetivo descobrir talentos e incentivar a participação dos nossos estudantes em atividades esportivas. A inscrição deverá ser feita pelo professor responsável pela equipe no período de 8 de março a 4 de abril de 2016. Serão oferecidas 120 vagas, distribuídas entre as diversas modalidades esportivas praticadas aqui no Colégio Pedro II. Caso selecionado, você receberá uma bolsa de R$ 150,00 durante o período de 7 meses. Para maiores informações, você deve consultar a chamada número 2 no site do Colégio. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto